Dynamo, mágica impossível. Alguém aqui está usando um relógio? Eu tenho. Ela dá ela. Quem? Essa aqui? Pode tirar o relógio do pulso? Você vai ter que me devolver depois. Não, não, tudo bem. Olha, eu tô vendo que você tem uma marquinha de sol aqui, não é? É uma marquinha de sol, né? Deixa eu tentar uma coisa, rapidinho. Eu vou tentar uma coisa. Peraí, peraí, você pegou meu relógio. Não, não, tudo bem. Rapidinho, só vou tentar um negócio. Presta atenção. Pega o chapéu. Tá legal. O que ele tá fazendo? Ah, não, não, não é possível. Olha aí, cara. Daqui? Pra quê? Olha lá, cara. A marca subiu, a marca subiu. O galho ficou pra cima, a marca, cara. Ele tirou aquilo dali. Para, para, para com isso. Ele moveu a marca de sol dela. Olha lá. Deixa eu ver de pé. Deixa eu te passar a mão de louça agora. Como é que ele fez? Como é que ele fez isso? O que é isso? Estou muito bem, meu irmão. Pronto. Beleza. Você tá entendido isso? O que é isso? Você é maluco, mas eu tô aqui pra cima. Eu uso o relógio quando eu venho à praia. E eu tinha uma marca de sol bem aqui e ela desapareceu. Ele fez ela subir para o ponto mais alto do meu braço. E agora, o que eu faço? Eu não sei como é que eu vou tirá-la daqui. Me faz um favor. Pensa em qualquer carta do baralho. Já. Já pensou? Já. Me dá as suas mãos. Deixa eu ver seus olhos. Tá. Ah, para. Ah, para com isso. Faz isso de novo? Nossa! Faz isso de novo? Nossa! Eu quero ver ele fazer de novo. Era a minha carta, sim. Foi a que eu escolhi no começo. Uau! Eu quero ver esse cara fazer de novo. Cadê ele? Eu quero ver esse truque a outra vez. Cadê o cara? Ele desapareceu. O cara sumiu. Cadê? Alguma de vocês tem um cartão de banco, um cartão de viagem, qualquer coisa? Eu posso usar? Posso confiar em você? É um cartão que eu não uso. Tudo bem. Segura na sua mão desse jeito. Assim. Perfeito. O que você vai fazer? Ai, meu Deus, Nathalie! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deixa a mão para cima. Eu não acredito. Olha só. Para. Como ele fez isso? Como ele fez isso? Só pode ser. Eu não acredito. Isso é loucura. Isso é incrível. Não é possível. O que eu aluno? O que eu fiz isso? anderen Eются campeões. Eu já teim ت... Obrigado.